Caroline Pacheco perguntou, ela falou, tenho certeza que seu canal vai crescer muito mais, você é muito carismática, muito obrigada, um beijo pra você e sucesso pra você e pro seu canal. E esse tipo de comentário que eu falo que me motiva e que me ajuda a continuar e não desistir, porque tem pessoas que gostam da gente e sempre vai ter pessoas que não gostam, então a gente sempre tem que focar nas pessoas que gostam e tentar continuar firme e forte. E ela perguntou, qual foi a sua inspiração pra começar a gravar vídeos? Foi o que eu falei, a minha inspiração pra começar a gravar vídeos foi a Lucille Firraz e a Flavinha Kalina, na época das maquiagens. E a minha ideia era trazer um canal com maquiagens e acabou que até hoje eu só gravei uma maquiagem. Com o tempo o canal foi, eu fui agregando outras coisas no canal e não só conteúdo de beleza, depois que eu fiquei grávida, como eu falei, assim, logo que eu comecei meu canal, com a ideia de trazer maquiagens eu já engravidei, então eu já comecei a trazer coisas também sobre maternidade e depois fui mudando cabelo, fui trazendo coisas sobre cabelo e sempre que eu, no aniversário do Lourenço, vídeos de faça você mesmo, então sempre que eu posto eu trago alguma coisa diferente aqui no canal. Mas as minhas inspirações foram a Flavinha Kalina e a Luciane Ferraz, que fazem maquiagens maravilhosas. Ruth Silva perguntou, Parabéns pelos 2K, muito obrigada. Minha pergunta é, quais são suas séries favoritas? E eu amei a pergunta dela porque eu sou viciada em séries, eu amo séries, também só consigo assistir quando o Lourenço está dormindo, então geralmente se eu tenho que editar um vídeo, eu edito o vídeo e depois eu assisto alguma série depois, às vezes eu vou dormir 2, 3 horas da manhã. Mas eu gosto muito de séries, as minhas séries favoritas são a favorita de todas, o The Vampire Diaries. Eu já, já acabou agora a sétima temporada, estou esperando começar a oitava, e enquanto eu estou esperando começar a oitava, eu já comecei a assistir tudo de novo, desde o começo da série e já estou na sexta temporada de novo. Então, pra ver o quanto que eu gosto da série. Mas é bom eu voltar a assistir porque a gente lembra de muita coisa que a gente não lembrava antes, que tinha acontecido. Então, essa é a minha série favorita. Aí eu gosto também da The Originals, que é uma série derivada, né, que veio da The Vampire Diaries. Gosto do Pretty Little Liars e do Game of Thrones. Então, essas quatro séries são as minhas favoritas. The Vampire Diaries, The Originals, Pretty Little Liars e Game of Thrones. A Yara Priscila falou, Que lindos, Lourenço, uma fofura. Parabéns pelos dois carros. Muito obrigada pelo carinho. Yara, um beijo pra vocês. E você sempre comenta nos vídeos e eu fico muito feliz. Ela perguntou, Queria saber sua idade e de onde você é. E se você pudesse escolher uma viagem para fazer com o Baby, pra onde seria? Beijão, Li. Beijão e muito obrigada pelas perguntas. Então, eu falei, eu tenho 24 anos e moro... Eu sou do interior do Paraná, numa cidadezinha pequena, próxima a Ponta Grossa. E se pudesse escolher para fazer uma viagem para fazer com o Baby, pra onde seria? Viajar com o meu filho seria pra Disney, com certeza. Eu acho que ele ia se divertir muito. Talvez eu mais do que eles, né? Mas seria uma viagem muito legal. Acho que qualquer pai gostaria de levar o filho pra Disney, né? Então, acho que essa seria a viagem dos meus sonhos com o Lourenço. A canal Criada com Vó perguntou, Qual o tipo de vídeo que você mais gosta de gravar? Tutoriais, tags, resenhas, etc. Muito obrigada pela pergunta. Um beijo pra você. E eu acho que eu gosto... Eu gosto de gravar vídeo de qualquer coisa, pra falar a verdade. Porque eu amo gravar vídeos pra vocês. É uma coisa que me deixa muito feliz. Mas, assim, eu gosto muito de gravar vídeo de cabelo, sobre cabelo. Receitinhas caseiras pra hidratação e tudo mais sobre cabelo. Eu também gosto de gravar vídeos sobre maternidades. Tags eu não gravo muito aqui no canal. É só se alguém mesmo pedir pra eu gravar determinada tag. Mas acho que seria isso. Mais coisas sobre cabelo e maternidade. Tairine perguntou, Gostaria de saber da sua opinião, Qual a maior dificuldade que você encontrou nessa vida de youtuber? Um beijo. Tairine, muito obrigada pela pergunta. A minha dificuldade na vida de youtuber, Eu acho que também seria relacionada a tempo, Pra você conseguir gravar e editar vídeo. É uma coisa, assim, que tem muita gente que acha que é fácil, Mas não é. Principalmente pra quem não tem muita facilidade em editar vídeos. Eu acho que... Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade em editar vídeos. Então, eu quero fazer, trazer edições mais legais. Mas aí eu... Nossa, gente, eu me bato muito no editor. Acabo demorando muito tempo pra editar vídeo. Se eu quiser ficar colocando coisinha, então eu demoro muito. Então, acho que isso é uma dificuldade grande pra mim. Conseguir encaixar dentro da minha rotina de mãe, principalmente, Um tempo pra eu gravar e pra eu editar vídeos. Que é o que eu já comentei em algumas outras perguntas. E também eu acho que uma dificuldade grande hoje no YouTube, Em canais novos, É você se destacar. Porque hoje em dia tem muito canal, muito, muito, muito canal. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas, acaba, pra quem começa, tipo, tá começando agora o canal, É... Tem que ter... Se destacar de alguma forma pra você conseguir crescer no YouTube, né? É... Mas eu acho que isso ali é uma das dificuldades. Se destacar no meio de tantos canais, que já são grandes, né? Que já existem há bastante tempo. E em relação a se organizar pra conseguir trazer vídeos toda semana. Já que Dionísio perguntou... Ela colocou que linda, amei seu canal. Muito obrigada, linda. Fico muito feliz que você gostou, de verdade. Minha pergunta é... Então, gente, eu não trabalho com o YouTube. Porque trabalho, eu acho que é quando você recebe, pra você tá fazendo aquilo, né? No caso. E eu não trabalho fora, no momento, que foi por já, como eu falei na outra pergunta. Faz dois meses que eu não tô trabalhando, que eu tô só em casa. E com o YouTube, o YouTube pra mim é um hobby, é uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer. Eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de interagir com vocês. Então, é uma coisa que eu faço porque eu gosto mesmo. Mas eu ainda não recebo pra fazer isso. Então, ele não é também o meu trabalho. A mãe do Arthur perguntou... Com quantos anos você pretende pôr o Lorenzo na escola? Um beijo pra você. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada pelo carinho com o Lorenzo. Eu pretendo colocar o Lorenzo quando ele completar 4 anos. Que é a idade obrigatória da criança entrar na escola. E não pretendo colocar antes porque eu faço questão de ficar com o Lorenzo no máximo de tempo que eu conseguir. E mesmo quando eu tava trabalhando fora, a minha mãe fazia questão de ficar com ele. Então, eu tinha com quem deixar ele. Eu não precisei colocar ele em creche, nem em escolinha pequenininho. E... Então, eu só pretendo mesmo colocar ele com 4 anos. Que é a idade obrigatória de entrar na escola. Jussemara Michels, acho que é assim que se fala, se não for, desculpa. Perguntou... Gostaria de saber qual a cor do ruivo que você tá usando. Um beijo, Jussemara. E o meu cabelo, o que eu tô usando agora no meu cabelo é rena. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, pra quem não viu, sobre a rena. Sobre a minha receitinha de rena. Provavelmente, o meu cabelo, nesse vídeo, deve estar com uma cor bem mais escura do que ele tá. Mas o meu cabelo tá bem mais claro do que tá aparecendo no vídeo. É porque quando eu gravo com a câmera, ele escurece meu cabelo. Eu deixo meu cabelo num tom bem mais fechado. Mas, no vídeo da rena, tem a cor exata que tá no meu cabelo. É só vocês irem assistir o vídeo da rena, então. Que acho que é uns dois vídeos antes desse. Tem tudo certinho. E no canal aqui tem tudo certinho, desde quando eu fiquei ruiva. Então, as tintas que eu usei, tonalizantes, tudo que eu fiz no meu cabelo, até agora eu chegar na rena e na cor que tá hoje. Então, é a rena que eu tô usando agora. Aline Henrique perguntou, você ganha dinheiro com o YouTube? Quanto mais ou menos? Sou muito curiosa. Pausa para a sirene. E os cachorros latem, a sirene toca. Então, um beijo Aline, obrigada pela pergunta. Me perdoe os cachorros latindo, a sirene tocando, o barulho. Mas, se não tiver barulho, parece que não grava vídeo, né? Toda vez que você pega a câmera pra gravar, tudo começa... Todo mundo resolve fazer barulho, resolve passar a ambulância, resolve passar a bombeira, a sirene grita dali, os cachorros latem tá aqui, o vizinho martelo da lá. Então, sempre quando você grava, tem algum barulho. Então, Aline Henrique, muito obrigada pela pergunta. E ela perguntou se eu ganho dinheiro com o YouTube e quanto mais ou menos. Eu já respondi essa pergunta e eu não ganho dinheiro com o YouTube ainda. Quem sabe algum dia, né? Se Deus quiser. Karina Fernandes comentou. Que fofa, adorei o vídeo. Parabéns pelos inscritos que venham mais e mais. Um beijo pra você, Karina. Muito obrigada pelo carinho e sucesso pra você também. Obrigada pela pergunta que é... Conte como tudo começou, o que te fez gravar vídeos. Que foi o que eu já falei também atrás. Que foi quando eu assisti os vídeos de maquiagem e eu me inspirei na Lucina Ferraz, na Florinha Karina. E foi, tipo, através desses vídeos de maquiagem que me surgiu a minha vontade de gravar vídeos. O World Plans, eu acho que é assim que se pronuncie, se não for, me perdoe. Falou... Oi, linda. Parabéns pelos dois mil inscritos. Que cada vez tenha mais e mais inscritos. Um beijo. Obrigada. Sucesso pra você também. Ela perguntou... Qual o seu tipo de filme favorito? Meu tipo de filme favorito é comédia ou comédia romântica. Adoro. E acabou, gente. Eu acho que eu consegui responder mais rápido do que no outro vídeo. E é isso, gente. Eu não quero me estender mais, porque o vídeo já deve estar longo. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que participou do vídeo. Que deixou a pergunta. Eu amei as perguntas que vocês fizeram. Eu amei responder. Se vocês tiverem mais perguntas, é só deixar nos comentários que eu gravo outros vídeos respondendo. E é isso. Um super beijo. Não se esqueçam de clicar em gostei, que ajuda muito na divulgação. De se inscrever aqui no canal, se não é inscrito. De clicar no sininho pra receber as notificações de quando eu colocar vídeo, você recebe a notificação. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.